Pode passar, Tatiana? Bom, aí o assunto novo do dia, que muitas pessoas perguntam para nós, por todos os canais aqui, como que se faz uma nova solicitação no aplicativo, como se faz o processo de contestação também nesse aplicativo. Então, nós vemos aqui buscar dar esclarecimentos, tirar as dúvidas dessas pessoas. Bom, o primeiro destaque aqui é que todas as regras, elas são definidas pelo Ministério da Cidadania. No programa auxílio emergencial, é esse ministério que é o gestor da política pública. E a Caixa, ela foi contratada pelo Ministério para fazer o papel de agente pagador. Então, nós somos responsáveis pelo pagamento, nós recebemos uma lista de CPFs e de valor, em que a Caixa deve, que foram as pessoas que foram selecionadas pelo atendimento dos critérios estabelecidos pela lei, que foram selecionadas e analisadas pela Dataprev e homologadas pelo Ministério da Cidadania. Então, a Caixa, ela faz esse papel de agente pagador e ela também é responsável por disponibilizar o site, o app, o auxílio emergencial, para permitir que as pessoas que não estavam cadastradas, que não estavam no cadastro único, pudessem também solicitar esse auxílio. Então, a Caixa tem esses dois papéis, e não é ela que faz, então, a análise da elegibilidade a esse auxílio da pessoa. Pode passar, por favor? Bom, então, são papéis bem definidos desses órgãos envolvidos, como eu comentei, Caixa, Dataprev e Ministério da Cidadania. Pode passar? Bom, nós temos aqui duas opções. O cidadão tem de fazer uma nova solicitação. Isso a gente indica, principalmente, quando houver necessidade de corrigir informações prestadas anteriormente. E ele vai ter uma opção de contestação, que é quando ele não concorda com o motivo da não aprovação do cadastro. Então, nesse caso, quando ele não concorda, não há nenhum dado a ser corrigido, e sim é uma contestação. Voltando que os motivos da contestação, os motivos que permitem contestação, e que permitem nova solicitação, eles são dados pela cidadania, e a Caixa executa, ou seja, a partir dessa descrição, inclusive, da mensagem que deve aparecer para o cidadão, a Caixa implementa no aplicativo. Pode passar? Aqui, basicamente, quais são os motivos que permitem nova solicitação ou contestação? O cidadão que aparecer a mensagem de não aprovado por um motivo de que tem algum vínculo empregatício, e ele não concorda, ele pode, sim, fazer nova solicitação ou contestação. Da mesma maneira que os outros motivos que estão aqui mostrados na tela. Ou seja, óbito de membro da família, quando ele recebe algum outro benefício, seguro-desemprego, seguro-defeso, ou INSS, por exemplo. Ou quando tem renda familiar mensal superior a três salários mínimos, ou meio salário mínimo por pessoa. Então, esses motivos, quando eles aparecem como negativa da aprovação do auxílio, eles abrem uma possibilidade de nova solicitação ou de contestação. Pode passar? E aí a gente parte aqui para mostrar o fluxo de como fazer esse pedido de nova solicitação ou contestação. A primeira coisa é abrir o aplicativo, app, de cadastro, ou pelo site também, o cadastro do auxílio emergencial. E no app, selecionar ali em acompanhe a sua solicitação. Esse é o primeiro item que o cidadão precisa fazer. Pode passar? Ele informa os dados cadastrais, os dados que ele também utilizou para começar o cadastro dele. Ele vai usar os mesmos dados para ter a oportunidade de acompanhar o seu cadastro. Que são o CPF, o seu nome, a data de nascimento e o nome da mãe. Lembrando que tem ali um checkpoint para aqueles que no site da Receita Federal estão cadastrados como mãe desconhecida, ele tem a opção de colocar ali o mãe desconhecido. Então, ou seja, essa tela aqui, assim como no cadastro, depois para o acompanhamento, a pessoa tem que utilizar os dados que estão lá na Receita Federal. Assim como eles estão. O nome como está, o CPF e os dados ali da mãe. Então, ele informa esses dados, o sistema vai identificar quem é o usuário. Pode passar, por favor. Próxima tela. E aí ele vai informar como está a sua solicitação. Aqui nós vamos tratar do caso de que o auxílio emergencial não foi aprovado. Então, o cidadão recebe essa informação de que ele não foi aprovado e aparece o motivo. Então, não há como, não é o cidadão que vai incluir o motivo da não aprovação ou da sua contestação. O motivo é dado pela data breve, pela cidadania, após o cruzamento de todas as bases, de todas as análises que eles fazem pela elegibilidade do cidadão a esse auxílio. Então, aqui está exemplificado o motivo do cidadão possuir emprego formal. Então, caso você discorde, o cidadão discorde desse motivo, ele pode fazer ou uma nova solicitação, se ele tiver que ajustar alguma coisa, modificar alguma coisa em seu cadastro, corrigir alguma coisa, ou ele pode contestar essa informação. Então, para esses motivos que eu apresentei ali numa tela anterior, ele tem essas duas possibilidades. Pode passar, por favor. Se ele seguir pela nova solicitação, se ele tiver alguma formação incorreta, ele segue o fluxo para o preenchimento novo, de um novo cadastro, passando por todas as telas de cadastro da família, dos outros entes familiares, informação de endereço, informação de renda, ele faz uma nova solicitação. Pode passar, por favor. E fazendo essa nova solicitação, ela é enviada, finalizada, e vai receber essa mensagem de agradecimento, e aí o status do seu cadastro volta para a posição em análise, e ele precisa acompanhar o retorno dessa análise pelo mesmo caminho aqui mostrado, ou seja, pelo app, lá em acompanhar a sua solicitação. Então, esse é o caminho aqui, o fluxo que deve ser seguido para se fazer uma nova solicitação. Pode passar, por favor. Agora, no caso de escolha de uma contestação, ou seja, ele fez o cadastro corretamente, e ele quer contestar esse motivo que foi apresentado, que o exemplo aqui é do cidadão possuir emprego formal. Então, nesse caso, ele vai escolher a contestação. Pode passar, por favor. O aplicativo vai mandar uma mensagem aqui de alerta, se realmente ele concorda, e que vai seguir com a contestação, e aí aparece uma mensagem que a contestação só pode ser feita uma única vez. Isso é bastante importante, né, uma informação importante, porque, como nós sempre falamos aqui, fazer com calma, pensar bem, porque você vai poder fazer só uma vez essa contestação. Não faz sentido, né, fazer a contestação mais de uma vez. Outra coisa, o motivo que aparece ali de contestação, que nesse caso foi emprego formal, pode ser mais de um motivo. Tá? Também. Pode passar, por favor. Então, os motivos podem ser mais de um. Você, novamente, tem que concordar com o motivo. Pode passar. Dar continuidade ali ao processo de contestação. E aí tem uma declaração em que precisa ali ser confirmada, né, pelo cidadão que está preenchendo, sobre a veracidade das informações prestadas. E ele tem que fazer isso. Tem um checkpoint ali, dizendo que ele declara como verdadeiras informações para prosseguir com a contestação. Pode passar. E aí, finalmente, aparece, então, a contestação em análise. E, da mesma forma, como se faz uma nova solicitação, o acompanhamento pode ser feito aqui, pelo app ou pelo site, ali no mesmo, acompanha em sua solicitação, no mesmo ícone. Tá? Pode passar. Bom, então, nós falamos da possibilidade de se fazer uma nova solicitação quando tiveram dados incorretos, ou fazer uma contestação. E aqui, por último, uma outra possibilidade que tem no aplicativo é a questão dos dados inconclusivos. Então, aqui, da mesma forma, o cidadão vai pelo acompanha em sua solicitação. Pode passar, por favor. E informa os seus dados cadastrais. E sempre precisa informar esses dados mínimos para o sistema identificar quem é o cidadão, fazer a identificação positiva. Pode passar. E aí, será, no caso do cidadão entrar para acompanhar a sua solicitação e vir a mensagem de dados inconclusivos, uma mensagem aqui que aparece, não diz qual é o dado inconclusivo, mas aparece uma mensagem que lista os prováveis motivos. Pode passar, por favor. Quais são esses motivos de dados inconclusivos? Nas primeiras versões do aplicativo, nós tivemos muitas... Uma questão muito grande de preenchimento incorreto dos dados dos entes familiares. Em desacordo incorreto por quê? Em desacordo com o que está no site da Receita Federal, no sistema da Receita Federal. Então, data de nascimento ou o próprio CPF, incorreto. Então, assim, isso aparece como dados inconclusivos. A partir daí, como nós já tivemos 15 versões diferentes desse APP, e sempre buscamos aprimorar para ajudar o cidadão nesse preenchimento e na conclusão desse cadastro. Então, hoje, não há mais essa dificuldade, porque quando você está se inscrevendo, você se declara ali, por exemplo, começa com as suas informações e depois você começa a incluir os dados da sua família, automaticamente o sistema busca na Receita Federal as informações e faz o cruzamento. Se você colocar a informação incorreta, você já não consegue incluir aquele membro da família. Então, hoje, o que aparece ainda de dados inconclusivos? Por exemplo, você marcou que era chefe de família, mas não indicou nenhum membro da família. Então, isso, a informação retorna como dado inconclusivo para aquele cadastro. Por exemplo, você, as bases que a data prévia faz o cruzamento, podem constar numa base o sexo masculino e outra base, por exemplo, o sexo feminino. Quer dizer, tem incoerência entre as informações. Nesse caso, como o benefício para a mulher que é monoparental, chefe de família, ela recebe duas cotas, recebe o valor de 1.200, é importante a informação do sexo ser verídica. Então, nesse caso, também aparece como dado inconclusivo e aí a pessoa vai ter que informar qual é o sexo, fazer a declaração para poder complementar esse cadastro. Então, esses são os motivos mais comuns que estão nessa tela, né? Outro é, informou alguma pessoa da família com dado incorreto, que nem eu comentei antes, mas esse agora não é mais possível nessa versão, porque já faz a checagem com o site da Receita Federal. Informou alguma pessoa da família com indicativo de óbito, né? Então, vem a questão do dado inconclusivo também para corrigir ou complementar a informação. E aí, os outros dois motivos que acontecem ainda também, é que na primeira solicitação a pessoa declarou um membro na família e aí na segunda solicitação, como eu comentei ali que ela pode fazer uma nova solicitação, ela não declarou um membro da família. E aí, aparece como dado inconclusivo para a pessoa definir qual é o núcleo familiar real. Então, esses são os exemplos aqui mais comuns de dados inconclusivos. Pode passar, por favor? E no caso, então, de ter essa tela de dados inconclusivos, o cidadão tem que selecionar a opção realizar, pode selecionar, né? Essa opção de realizar nova solicitação para reavaliação do cadastro pela data prévia. Então, é importante aí muita atenção nesse preenchimento, né? Para não acontecer, não ocorrer mais nenhum erro e aí ter a demora do recebimento do auxílio. Mas no caso de dados inconclusivos, a pessoa pode fazer mais de uma vez essa nova solicitação, porque pode novamente dar inconclusivo, ela terá outras chances de fazer. Apenas a contestação que ela é limitada a uma vez. Pode passar? E aí, segue os dados inconclusivos, segue o fluxo, o mesmo fluxo para preenchimento dos dados e para complementação do cadastro, que a gente já mostrou aqui antes. Pode passar? E aí, finalizado o cadastro, também da mesma forma, aparece aqui a questão de que o seu cadastro volta para a posição de em análise e aí aguardar o retorno pela data prévia e pelo mesmo canal. Pode passar? E aqui só um destaque para o público do cadastro único. Quem é do cadastro único, não entrou, nunca fez o seu cadastro via esse app, nem o site do auxílio emergencial. Ele foi, ele teve a sua análise feita de forma automática, né? Pela data prévia. Então, se ele precisa, se ele também quer o acompanhamento e no caso dele entrar no aplicativo, ele pode entrar, mesmo não ter nunca se cadastrado. Ele entra pelo mesmo canal ali de acompanhar a sua solicitação, inclui as suas informações, aquelas básicas do CPF, nome da mãe, data de nascimento, nome. E aí aparece, o sistema aparece a mensagem que ele é do cadastro único. E aí permite, nesse canal, de realizar uma nova solicitação, no caso das informações do cadastro único não estarem coerentes com a realidade. Então, aqui ele tem a possibilidade de fazer uma nova solicitação, tá? Para esse público. Pode passar? E aí segue o mesmo fulco de preenchimentos que já foi colocado aqui, para esse público do cadastro único também. Ele vai ter que fazer o seu cadastro completo, né? Porque é a primeira vez que ele está entrando nesse aplicativo. Então, ele tem essa oportunidade. Não foi aprovado pelos dados que estavam no cadastro único, ele entra por aqui e tem a possibilidade de fazer um novo cadastro. Mas isso se ele não foi aprovado por algum daqueles motivos que eu comentei lá no início. Pode passar? E aí finalizado o cadastro, ele tem um acompanhamento pelo mesmo canal, pelo mesmo aplicativo. Pode passar? Acho que nós terminamos, né? Tatiana, é isso? É o fluxo aí de contestação, de nova solicitação? E o caso que também é muito perguntado, que por que eu tenho meu cadastro inconclusivo? Não sei se tem alguma pergunta aí. Obrigada, Tati. Assim, temos algumas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta recorrente aqui da assessoria de imprensa, que é a seguinte. Como as pessoas que informaram o número da conta de outro banco incorretamente, para receber o auxílio e foram aprovadas, podem receber o benefício? Uma ótima pergunta. Porque quando elas informam de forma incorreta, automaticamente a caixa abre uma poupança digital para essa pessoa e ela recebe, então, na poupança digital. Isso também acontece quando ela informa, às vezes, corretamente. Nós encaminhamos o DOC para o banco que ela indicou e, às vezes, esse crédito é rejeitado por algum outro motivo, de algum dado inconsistente. Toda vez que for rejeitado, a volta para a caixa e a caixa abre uma poupança digital. Então, a pessoa vai ter essa informação de que o recurso dela está na poupança digital aqui pelo aplicativo. Se ela consultar, acompanhe sua solicitação. A nossa transmissão está ao vivo também pelo YouTube, pelo Facebook. Então, a gente vai colocar algumas perguntas de internautas. O Anderson Silva, ele pergunta o seguinte. Quem recebeu a primeira parcela hoje vai receber a segunda parcela quando? Sou de outubro e pensei que estariam liberadas as duas parcelas de uma só vez. Não, como nós comentamos, quem está recebendo a primeira parcela, até sexta-feira, nós terminamos de pagar a primeira parcela daqueles 8,3 milhões de pessoas que a data breve passou para nós no início do mês. A segunda parcela, ele só vai receber quando a gente publicar o calendário de recebimento da segunda parcela, que ainda não publicamos, tá? Para esse público. Então, ele não recebe de forma conjunta, não recebe de forma conjunta. O que ele está recebendo agora, provavelmente ele vai receber daqui a três semanas, no próximo mês. Vice-presidente, a Tainá Daniel, ela pergunta o seguinte. Não consigo me cadastrar porque não possuo mais o RG, apenas a carteira de trabalho. Mas na carteira de trabalho consta o meu RG. Posso ir à caixa? Tainá, pode. Na primeira versão, não poderia, mas foi uma solicitação aí do cidadania e do público em geral, né? Então, hoje, o aplicativo, ele permite que você se cadastre usando carteira de motorista, usando carteira de trabalho, usando seu passaporte para estrangeiros. Ele pode usar o registro nacional de estrangeiro. Todos esses documentos podem ser utilizados, tanto para o cadastro no APP, quanto para recebimento do auxílio, como documento de identificação, em um dos nossos canais. Agência, lotérica ou caixa aqui. Ótimo. Obrigada, vice-presidente. O Roberto Xavier, ele pergunta o seguinte. O que é preciso fazer? O que é preciso fazer? O que é preciso para fazer o saque do auxílio na própria agência? Quais os documentos são necessários? Acabei de comentar, né? Um documento de identificação válido com foto. E um desses que eu comentei aqui. Carteira de habilitação, passaporte, carteira de identidade, carteira de trabalho. Todos eles são aceitos, desde que válidos e com foto, né? A Soraya Ferreira, ela coloca uma dúvida nas nossas redes sociais, que é o seguinte. Os beneficiários da primeira parcela podem transferir o dinheiro pelo APP? O da primeira parcela, sim. Da primeira parcela, eles tanto podem usar o recurso de forma digital, pelo Caixa Tem, para aqueles que receberam na poupança digital. E aí, os recursos que ele pode usar é pagamento de contas, eles podem transferir para outras contas. Ou então, usando o cartão virtual, fazer compras no mercado digital, né? No mercado de compras de farmácia, compras de supermercado, mas de maneira digital. E eles também podem sacar a parcela 1. Apenas o público da parcela 2, que nós tivemos um calendário aí, primeiro de uso digital e depois de saque. A parcela 1, ele tem como gerar o token pelo aplicativo. E procurar um caixa eletrônico, um ATM da caixa, ou na própria agência, ou no lotérico, e sacar esse recurso. Obrigada, vice-presidente. A nossa transmissão teve 4 mil acessos simultâneos, 20 mil no total. Nós vamos encerrar por aqui. As suas considerações finais, por favor. Agradeço muito a oportunidade de a gente explicar um pouquinho mais desse fluxo. Eu acho que as pessoas têm dúvidas, às vezes, de como usar o aplicativo. E só destacar que ele está bastante tranquilo de fazer. Vocês veem que os fluxos se repetem, para eles preencherem com muita tranquilidade. E dizer que nós reforçar aí a nossa abertura das agências no sábado, para começar o pagamento aí em espécie, para esse público que recebeu a parcela 2. Então, aqueles que fazem aniversário em janeiro, nossas agências aí estarão abertas para dar esse atendimento. Obrigada. Obrigada, vice-presidente. Nós agradecemos a você, internauta, que nos acompanhou nessa transmissão ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, aos jornalistas também que estão nos assistindo e mandando perguntas através de e-mail, WhatsApp, da assessoria de imprensa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.